Dia cinco de outubro, vamos votar assim, vinte e dois, três, 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 doutor Carlos Wilson, o nosso estadual, vinte e dois, três, 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 é nesta quarta-feira, mais uma caminhada vitoriosa do futuro deputado estadual, doutor Carlos Wilson, o vinte e dois, três, 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 a concentração que seria na pracinha da Cagesse, agora será na frente da UPA de Aldeota, às sete da noite, venha, traga seus amigos, todos estão convidados, é a chegada, é o triunfo, é a consagração, é a vitória do nosso deputado estadual, doutor Carlos Wilson, o vinte e dois, três, 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 e o nosso federal, Vicente Arruda, noventa cinco, cinco, é nesta quarta, dia vinte e quatro, vem na frente da UPA de Aldeota, a partir das sete da noite, você não pode ficar de fora, venha participar, eu falei vinte e dois, três, três, três,